Eu vou tentar seguir Pra onde me levar Eu sei que é difícil mudar Às vezes uma só recordação Me faz lembrar Às vezes uma só recordação Me faz lembrar Que os meus sonhos me fazem bem melhor E eu penso na minha fé Os meus sonhos me fazem bem melhor E sou pronto por que der e vier Meus sonhos me fazem bem melhor Quando tiver minha fé Os meus sonhos me fazem bem melhor E sou pronto por que der e vier Vou estar presente onde estiver Vou tentar ser feliz onde estiver Não vou viver mais uma ilusão Nem vou ficar Aonde não vai dar em nada Viver errado É viver em vão Pois o caminho que eu sigo É o que me mantém nessa estrada Dificuldades passei Mas agora sei como é cair E levantar e permanecer de pé Ver o mundo de fora É bem mais fácil Difícil é viver e viver Sempre tivemos pra sorrir Mas agora temos dias pra sorrir Meus sonhos me fazem bem melhor E eu penso na minha fé Os meus sonhos me fazem bem melhor E sou pronto por que der e vier Meus sonhos me fazem bem melhor Isso é bem mais fácil Os meus sonhos me fazem bem melhor E sou pronto por que der e vier Vou tentar ser feliz onde estiver 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 Voltamos com o Na Garagem, e hoje com a gente, a banda Neblina. Bom, meninos, Na Garagem tem um quadro de dicas, chamada Ouvir Isso. Dá uma dica de banda para o pessoal de casa? O Almarraça aqui do Serginho, a outra banda dele, super banda de reggae, eu indicaria o Almarraça com certeza. Então agora vocês conferem Almarraça e o Nouvir Isso. Em 2003 surgiu a banda Almarraça, formada sem nenhuma pretensão, por estudantes que queriam apenas se divertir e que mal sabiam a proporção que iria ter aquela bandinha de garagem. O primeiro show da banda foi em 2004, no lançamento do CD do Marcucos. E desde então, o Almarraça não parou mais. Eles já tocaram com diversas bandas no cenário local, nacional e até internacional, fazendo sucesso entre os amantes do reggae. Curiosamente, o Almarraça participou do concurso que escolheu a nova versão da música de abertura do quadro Lata Velha, no Caldeirão do Hulk. Eles foram selecionados e tiveram seu vídeo reproduzido no ar, em rede nacional. A banda conseguiu uma grande projeção com CD promocional Vivos e Espertos. Esse primeiro registro da Almarraça foi divulgado exclusivamente pela internet, tornando-os reconhecidos mundialmente. Até o final desse ano, eles pretendem lançar o CD Razão e Sentimento, que já está em fase de mixagem. Bom, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Com você, Juliana. Obrigada, Silvia. O lançamento da banda está sendo aqui no Na Garage, né? Como que está essa fase de divulgação? Na verdade, a gente está em processo de término dessas músicas que a gente está fazendo, para começar a divulgar a banda agora mesmo, né? No caso, e vai estar em rádio, a gente vai estar lançando um videoclipe também, que vai estar na Mix, vai estar na MTV, né? Nesses canais independentes, de músicas independentes também. E, poxa, a gente está muito, assim, empolgado com o trabalho que é novo para a gente, porque a gente, como foi dito, a gente já vem de várias outras bandas, a gente teve outras bandas. Então, foi uma coisa muito nova para a gente, do qual a gente está, assim, muito... com muita, assim, força do que a gente está fazendo hoje. E a gente vai começar, realmente, a divulgar esse trabalho agora. Depois que a gente está terminando, está na fase final das duas músicas que a gente vai lançar. Vocês estão em fase de gravação do primeiro single. Como que está o andamento? Está muito bom, porque a gente está gravando com um cara que é super profissional, que a gente respeita muito o trabalho, que é o Felipe Gama. A gente está tendo essa oportunidade de estar gravando com ele, né? E muitas ideias novas, que a gente chega com as nossas ideias, ele ajuda a gente nesse trabalho. Então, pô, está muito bom, muito bacana para a gente. E para divulgar o single de vocês, vocês estão produzindo um videoclipe, né? É, já estamos escrevendo o roteiro, né, Danilo? E logo, logo a gente está lançando aí. E o show de estreia, quando que vai ser? A gente acredita que tem bastante show agora no verão, para a gente estar podendo fazer, né? Vamos esperar e fazer, e botar rock em roll para a galera lá, que a gente gosta de fazer. E além disso, os projetos da banda? Vocês pretendem lançar algum CD? Temos o projeto de lançar um CD no primeiro semestre do ano que vem, que será gravado também com o Felipe Gama. E acho que um projeto também que a gente tem agora é a gravação do videoclipe que a gente quer abordar, uma temática bem social, que a gente vai falar sobre o submundo do crack, assim, algumas coisas pesadas, mas para passar uma mensagem positiva para a galera, quem tiver parente também, sei lá, de repente pode ajudar alguém. Nosso intuito é que as pessoas ouçam a música, vejam esse clipe, né, e que sirva de incentivo para essas pessoas que estão envolvidas nesse meio, na verdade. Vamos tocar a saideira? Vamos que vamos. Bom, galera, o programa de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de banda, entre em contato conosco. Semana que vem tem mais na garagem. Até lá. E uma delas é poder te ensinar. e dizer que o teu olhar é o brilho do sol. Soque passagem, correndo enquanto o fogo não para, contando as horas para encontrar uma resposta, pra ter um me incomoda, que deixa sempre satisfeito. Foi o certo pra mim, você nunca perdeu. E fico aqui, eu vou buscando sempre uma saída, não faço nada além do que me dá pra ser na vida. E uma delas é poder te dizer que o teu olhar é o brilho do sol. Vem viver e fazer na vida tudo o que te dá mais prazer. O teu olhar tem o brilho do sol. o teu olhar é o brilho do sol. Na garagem Tamo junto Rock and roll E o teu olhar Tem o brilho do sol Tem que ver E fazer as coisas da vida Que te dá mais prazer E o teu olhar Tem o brilho do sol Tem que ver Sai do chão de ti Vai, vai, vai Neblina na garagem Juntos F***